As coisas que acontecem, a pessoa vê ali, pronto, como por uma cidade inteira, sabendo. Ele sempre me falava isso. Ah, professor, onde eu passo é todo mundo falando, é todo mundo comentando. Eu não gosto, eu só queria ser a Sueli sem ninguém se meter na minha vida, só isso. Então eu sinto que ele é uma pessoa triste por não ser compreendido. É que nem uma história, eu conto a história, a pessoa fala, mas aconteceu, contar a verdade, ninguém conta. Porque a verdade, a verdade mesmo que a gente vê, né? A gente usa por baixo, põe água, roupa difícil, mas só que a gente usa um, não vale. Porque a verdade fica com o baixo e dizia um, não é não.